Investigação de um caminho Investigação de um caminho Investigação de um caminho Investigação de um caminho Este é provavelmente um de dois caminhos a serem investigados hoje Eu digo provavelmente porque não sei se será só este Não sei se será só este Não sei se será só este Eu amo esse cheio da nature Esse cheio da nature Não sei se será só este Não sei se será só este Oh... Holy moly... Não sei se será só este 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 Ok... Não sei se será só este 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 Não sei se será hoje Não sei se será só este Não sei se será Não sei se será